E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, jovens. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque é o seguinte, finalmente eu vou conseguir trazer um vídeo aí que vai ser talvez um pouco mais do que unicamente diversão. Vai ser um vídeo com conteúdo, tá? Eu vou ensinar vocês a montarem um deck bem básico, que consegue levar vocês até a Arena 4. Eu vou testar mais esse deck, eu não testei muito porque eu queria fazer esse vídeo, mas eu garanto que até a Arena 4, até o Parquinho P.E.K.K.A. Você consegue ir, tá? Então dá pra passar de todas as arenas, porque todas, mas eu vou ter as cartas necessárias? Sim, porque são cartas... Nossa, se sim, saiu o meu. Sim! Sim, porque o baralho é feito de cartas básicas, tá? Ontem à noite eu joguei pra cacete, ao ponto de que eu fui até rebaixado, né? Eu peguei tipo, sei lá, 900 troféus e aí eu consegui acertar esse baralho e eu vim. Pô, Pate, mas ó, seguinte, observem esse baralho que tá aí no topo, ó, de derrota, né? Então, tem três tipos de Goblin, né? Os Goblins normais, o barril de Goblins e o Goblin Lanceiro e o Dragão na mesma linha. Na linha de baixo a gente tem o P.E.K.K.A., as Flechas, a Bruxa e o Gigante. Perceba também que o nível deles não é nada muito alto, né? São níveis baixos, como vocês estão podendo ver aí, ó. Vamos ver só as últimas dez partidas que eu fiz com esse deck, tá? Derrota, vitória, derrota. Lembrando que essas duas derrotas aí já são contra caras que tem 1.100, 1.200, que já são aí no parquinho P.E.K.K.A. Agora vamos descendo. Vitória, 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 vitória. E ó, sempre o mesmo deck. E aí quando vem uma derrota é porque o deck tá um pouco diferente ali no lugar da Bruxa, tá o Batedor, tá? Então se você for subindo daqui, ó, são de dez partidas, né? Então olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente tem aqui dez partidas, oito vitórias e duas derrotas, sendo que essas duas derrotas foram já no parquinho P.E.K.K.A., né? Então vocês podem ver realmente que o baralho é bom. Esse vídeo vai ser diferente, número um, porque como eu falei, a gente vai trabalhar em cima do que eu já fiz, do baralho. Não dá pra voltar, então se eu jogar agora no parquinho P.E.K.K.A. é possível que eu perca, ele precisa de adaptações. Pra fazer essas adaptações, eu vou assistir as derrotas e vou ver onde foi que eu perdi. Mas pra mostrar pra vocês, pra apresentar esse deck e mostrar essa técnica que sim, logo desde o começo você pode fazer. Porra, você tá vendo as cartas que eu tô usando? É Goblin, é Barril de Goblin, é Goblin Lanceiro. O mais difícil de você pegar aí vai ser o Dragão, mas o Dragão dá pra substituir. É P.E.K.K.A., é Flechas, é Bruxa e é Gigante. Então com certeza você tem. A base desse deck é Gigante e Bruxa. Os dois são igualmente muito importantes. As Flechas são importantes, o P.E.K.K.A. é um tapa na cara da sociedade, o Dragão é super útil. E os Goblins eu acho que são fundamentais pelo baixo custo deles, a não ser pelo Barril. Mas o Barril de Goblins eu acho que entra na minha lista de cartas favoritas, porque ele se adapta em todos os decks. Mas eu tenho que tirar um pouco isso da minha cabeça, porque ele já tá começando a ser uma faca de dois legumes aí. Bom, vamos lá então. Galera, a gente vai começar avaliando a minha... Essa vitória aqui. Vamos avaliar essas quatro partidas aqui. Então essa vitória, essa derrota, essa vitória, essa vitória. Ok? A gente vai ter duas vitórias por 3x0 e uma vitória por 1x0. Bom, por que o Gigante e a Bruxa são a base? Você sempre vai começar com ou o Gigante ou a Bruxa na mão. Se você começar com a Bruxa, eu recomendo que você lance primeiro a Bruxa. Se você começar com o Gigante, beleza. O Gigante você vai ver onde eu vou soltar ele. Eu vou soltar ele no canto bem baixo aqui, ó. Perto da carta. Quando bateu 10 manas, você vai soltar ele ali embaixo. Não importa se você vai soltar primeiro ou antes. O cara vai soltar o Gigante dele. Os dois vão se encontrar no meio do caminho. Ele travou um pouco a minha jogada, certo? Os dois Gigantes vão se encontrar. O meu vai estar um pouco avançado. Ou seja, eu vou acabar levando dano da torre dele. E ele não vai levar dano da minha. E aí eu vou colocar o Dragão para dar dano nele. E não levar dano. Essa é a vantagem do Dragão. E também o Dragão pega em área. Coloquei Goblins Lanceiros atrás. Três Goblins Lanceiros dando dano antes de atravessar a ponte. O meu Gigante atravessou. Ele começou a colocar defesa ali em cima do meu Gigante. Mas os meus Goblins estavam atrás. E aí entrou o P.E.K.K.A. e mais Goblins. E aí que tal? Os Goblins são muito baratos. Então toda hora que tem Goblin você consegue lançar o P.E.K.K.A. Se ele pegar em seguida e começar a bater na base do cara. O cara não tem como respirar, mano. E aí é a hora que lança o bairro de Goblins lá para finalizar. Normalmente toda vez que você lançar um Gigante e der suporte para ele. Você não vai destruir a torre e o castelo de primeira. Mas você com certeza vai destruir uma torre. Se você conseguir fazer isso no timing certinho. Você com certeza vai destruir uma torre. Por quê? Você vai esperar ter 10 de mana. Vai soltar o Gigante na sua base. E quando ele chegar na ponte você vai soltar dois apoios para ele. Por que a Bruxa é parte fundamental disso? Porque olha como a Bruxa destrói os esqueletinhos. Olha como defensivamente ela é boa porque ela ataca também o Dragão. Ela ataca a balão. Ela ataca a porra toda. E ó, eu soltei a Bruxa aqui atrás. Ela matou, ela travou. E eu vou soltar o Gigante ali em cima da ponte. Um pouco antes da Bruxa. No caso ali, como eu ainda já tinha dobrado a primeira torre. Eu vou jogar o Gigante mais avançado. Vocês viram? Joguei o Gigante avançadão, mano. Porque aí o Gigante vai tancar. Eu já lancei um P.E.K.K.A. Porque eu acumulei, mano. Porque a Bruxa estava parada. Certo? E olha aí, ó. Ele tancando o dano. O P.E.K.K.A. chegou pela lateral, deu uma porrada, duas porradas e o bicho está morto. Se ligaram da estratégia? Então qual que é o processo? Gigante ou Bruxa. Bem no comecinho aqui, bem na sua base. Atrás do seu castelo. Até ele chegar na ponte, você vai ter 10 Elixirs. Eu chamei de banho, desculpa. Você vai ter 10 Elixirs de novo. Quando ele chegar na ponte, você vai lançar as outras duas cartas. Então se você começou com a Bruxa, você vai lançar o Gigante e o P.E.K.K.A. Se você começou com o Gigante, você vai lançar a Bruxa e o P.E.K.K.A. É importante sempre que o Gigante tanque o dano, tá? Então vamos mais uma batalha agora. Se quiser pra vocês terem uma noção. Vocês viram que são 10 vitórias. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um balde de graça aqui, vai pra dar sorte. Ouro. Tesla. Mosqueteira. Beleza. Vamos abrir o outro graça. Ouro. Gemas. Horda de Servos. Bárbaros. Vamos abrir o douradinho, porque o douradinho é show. Ouro. Goblins. Bárbaros. Gigante. Arqueiras. Ok, foda-se. Então vamos lá pro nosso log. A primeira que a gente viu foi essa aqui, né? A segunda eu acredito que vai ser mais ou menos no mesmo nível. Os dois tinham horda, então deu pra mostrar bastante o meu ponto. Vamos lá. Eu ainda não olhei as minhas derrotas. Eu ainda não analisei minhas derrotas. Eu vou fazer isso em off. E com isso eu vou fazer melhorias pro meu deck. E eu vou ter um vídeo só mostrando como que a gente pode assistir e perceber aonde fazer melhorias. Sair com o Bruxa gigante. Quando sair com o Bruxa gigante, eu recomendo que você lance a Bruxa antes. Por quê? Pro cara não saber a sua estratégia. Resumidamente é esse o processo. Eu soltei a Bruxa e ele não sabe que a minha estratégia é essa de jogar o gigante pra tancar dano. A Bruxa foi, jogou o esqueletinho, ele lançou uma cabana. O cara quando lança a cabana é bom pra você. Porque sabe que a estratégia dele absolutamente não é a mesma que você. Joguei o gigante e joguei o P.E.K.K.A. juntos. Você viu que eu lancei os dois juntos? Gigante tá ali tancando. Ó, lanceiros logo atrás que eles são baratos. Bruxa dando dano à distância. Ó, a Bruxa matando a horda. Olha a Bruxa. Vocês viram a Bruxa? A Bruxa limpando junto com os lanceiros. Mano, nisso o cara não tá conseguindo te matar, velho. Ele ainda tá batendo no gigante. É a vida do gigante. E o P.E.K.K.A. tá ali, ó. O P.E.K.K.A. chegou. O P.E.K.K.A. deu um hit. Se der dois é vantagem. Deu dois. Joguei o barrozinho pra completar ali, ó. Se liga que estupro. Nasceu bicho? Os meus ajudam. Ele pôs uns Goblins ali pra dar dano na Bruxa. Ele vai conseguir me controlar. Mas olha como tá o estado do campo dele. É uma torre e um castelo cagado já no meio. Você deu aquela segurada, ó. Eu fiquei preocupado ali que ele botou um P.E.K.K.A. Eu vou colocar a minha Bruxa na altura da torre. Pra ela já lançar os esqueletos. Isso aí vai valer pro Príncipe também. O P.E.K.K.A. ou o Príncipe, eles vão focar no esqueleto. Ela vai ficar dando dano junto com a torre. E vai conseguir. Como você já destruiu a primeira torre. Você vai conseguir colocar o gigante, ó. E o P.E.K.K.A. em seguida, ó. O gigante entrou. O P.E.K.K.A. logo depois. Eu já tô com ele selecionado ali, ó. A Bruxa vai segurar a Horda sozinha. Que é isso que ela faz. É por isso que ela é muito boa. Essas são as duas cartas mais importantes. Bruxa e gigante. O P.E.K.K.A. vai chegar. Ai, nem chegou. Já destruiu antes. Se ligaram a estratégia? É esse negócio. Os dois são lentos. O P.E.K.K.A. você não pode soltar ele logo de cara. Porque o P.E.K.K.A. corre. O P.E.K.K.A. é rápido. A derrota. Porque eu preciso assistir a derrota. Eu preciso entender o porquê que eu perdi. E com isso eu vou conseguir trazer melhoras. Mas as derrotas já são no Parquinho P.E.K.K.A. Então, como o prometido, o deck vai te levar até o Parquinho P.E.K.K.A. Dali em diante eu já não sei muito o resultado. Eu parei de jogar. E eu guardei aqui pra gravar esse vídeo. Depois que eu gravasse esse vídeo que eu ia voltar a jogar essa madrugada. Provavelmente vou jogar mais um bastantão disso aí. Beleza. Mais uma vitória no Parquinho P.E.K.K.A. Essa aqui eu destruí só uma torre. Que é outra montagem desse deck. Defensivamente ele é muito completo. Seja pela bruxa, seja pelo dragão, seja pelos goblins. Ele é realmente bem complexo. Então, olha. Ele já selecionou o príncipe de começo. Eu selecionei a bruxa. Dei uma segurada pra ver o que ele ia fazer. Soltei a bruxa ali naquele comecinho. Pra ele não imaginar a minha estratégia. E aí ele vai soltar a mosqueteira dele atrás pra ela ficar matando. E aí, olha. A mosqueteira dele eu vou anular com o meu gigante. Entendeu? Ele lançou uma Tesla ali. Eu lancei o gigante. E o P.E.K.K.A. logo atrás. A bruxa e o gigante estão ali, ó. Tancando. Chegou. Coloquei os lanceiros pra dar suporte. Ele já tá meio encurralado ali. Ele colocou o gigante dele pra distrair os meus personagens. Eu coloquei mais lanceiros. Olha o tanto de lanceiro que eu tenho. Destruímos a Tesla dele. Atacamos. Chegamos na torre. O meu P.E.K.K.A. quase chegou. Se o meu P.E.K.K.A. chega na torre ali, ele já não ia ter muita chance de jogar. Lancei um dragão pra dar suporte de fora e controlar a horda que poderiam atacar a bruxa, certo? Ele tá segurando o príncipe. Ele quer usar o príncipe em cima do meu castelo. Dema aquela canseira. O Goblin fica ali até muito tarde dando dano. É um cara que já joga melhor. Vocês entenderam como não foi tão fácil destruir? Mas a gente vai continuar botando pressão. Segurando na defesa aqui. Pra jogar só colocar a carta na hora certa. Então, ele chegou na minha torre. Eu aguento um pouco de dano. Eu aguento esses Goblins. Mas aí é hora de soltar a bruxa na defesa. Porque ela vai soltar as caveninhas. Ela não vai levar dano. Ela vai matar eles. E como ele tem muita tropa ali, ela vai ficar travada. Ela não vai avançar, certo? Ele soltou o gigante dele. Eu soltei os meus Goblins lanceiros pra matar o gigante. Porque se eu solto o gigante ali agora, o gigante corre sozinho. Então não seria bom pra mim. Eu ia me dar mal. Rajada de flechas é muito bom também pra ajudar. Rajada de flechas vai servir como suporte na hora do ataque. Eu acho que nessa partida, se não me engano, eu uso. Partiu pra cima. Com Goblins e bruxa. Só ali, ó. Rajada de flecha pra matar os inimigos ao redor. Quase quebrou o castelo. Ele tá com muito com o pé na cova. E tem o meu barril de Goblins pra segurar esse último ataque. Mas se eu joguei... Se eu joguei bem, eu não arremessei. Eu joguei a bruxa, ó. Joguei a bruxa de novo. Garantir a defesa. É mais importante você garantir uma torre do que qualquer coisa. Eu sabia que o cara jogava bem. Eu sabia que ele tinha noção. O cenário é outro. As cartas do cara são melhores. Uma lançada derrubou o castelo. Beleza, mano. Agora era só esperar. Comecei a botar pressão pra ele não conseguir me atacar. Tá, o que ele vai fazer? Se fosse ele, eu colocaria um príncipe de backdoor ali. É a única chance que ele tem. É, foi o que ele fez. Só que eu já tava jogando safe. Bruxa no príncipe. Os esqueletinhos seguram o príncipe. Ela vai dando dano junto com a torre. Se eu tivesse uma flechada ali, eu lançava e limpava o campo dele. Eu não tinha. Então eu fui jogando pequenas tropas pra aumentar ali o meu controle de terreno, né? No meu campo. Olha, flechado. Se eu tivesse subido um pouco mais, essa flechada teria levado os lanceiros dele. Fogo pra cima com o P.E.K.K.A. Esqueletinhos e bruxa. Ele já tem 15 segundos. Ele não tem mais o que fazer. Até numa partida mais difícil. Você garante a derrubada de uma torre bem no early game. E depois disso fica muito difícil pro cara avançar. Então eu tivesse até a chance de ganhar ali, ó. Porque ia sair um P.E.K.K.A. ali ainda, ó. Duas bruxas e um P.E.K.K.A. O cara não tem como segurar. Beleza, manos? Muito treino, muita coisa pra trazer pra vocês. Cartas básicas. Eu vou mostrar esse deck agora pra que vocês tenham uma noção de como que funciona. Então são os três Goblins. Custo muito baixo dos dois Goblins. E também o Barril, que é bom pra fazer backdoor. Dragão. Se você não tiver o dragão, dá pra substituir o dragão. Pelo Bombardeiro, tá? Pelo Esqueletinho que joga bombas. Ele vai ajudar, só que ele não vai segurar no ar. Ou Servos também. O Servos também funcionaria bem ali. P.E.K.K.A., Bruxa e Gigante. São uma base fundamental. A Bruxa e o Gigante são a alma desse deck. O P.E.K.K.A. ajuda bastante também. E a Rajada de Flechas, eu não tive nenhum caso que eu usei aqui. Mas às vezes você vai lançar a Bruxa e o Gigante. E quando ele colocar, por exemplo, sei lá, tipo uma Horda de Esqueletos. Ou uma Horda de Goblins. Alguma coisa assim, muito alta. Você lança a Flechada e você limpa aquela região. Minhas derrotas eu preciso estudar pra ver o porquê que eu perdi. Certo? Eu ainda vou estudar e eu vou trazer pra vocês um vídeo agora ensinando como que vocês podem melhorar o deck de vocês. Então eu vou estudar as minhas derrotas. E assim que eu entender onde foi que eu perdi, eu vou classificar as cartas e a gente vai montar um deck novo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deu bastante trabalho. Foi uma madrugada cheia de Clash Royale. Eu tô bem viciado e eu queria agradecer as dicas de vocês que foram fundamentais. O Kumertini me mandou em DM a estratégia dele. Eu peguei um pouquinho ali do que ele falou. Eu peguei um pouco das minhas cartas. Eu assisti alguns jogos dos profissionais. E eu consegui montar essa composição que, na minha opinião, é o melhor deck que eu fiz até agora. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie deixando seu joinha, seu favorito, inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. E compartilhando com seus amigos falando, olha como o Patife é foda. Ele está dando tutorial de Clash. Quem diria? É nóis, mano. E o pessoal aí do Clash, que acompanha o canal, Clashon, o... Putz, eu tinha separado a listinha aqui, mas eu perdi eles. Mas... Ah, não. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver, ó. O Bruninho. O Bruninho e o Bruninho Clash, né? Que ele já é meu amigo pessoal. Eu tinha separado mais, mano. Cadê os moleque? Putz, eu perdi a lista. Você acredita? Eu sou um idiota mesmo, né? Caralho, eu me odeio, mano. Eu tinha separado a lista dos malucos do Clash que me desafiaram aí. Vou aceitar o desafio de vocês. Mas calma, tá? Porque eu ainda preciso me posicionar aqui direitinho. Eu ainda sou meio ruim. Eu ainda tô treinando, vocês estão vendo, né? Mas a gente aos poucos tá aprendendo aí. Beleza, manos? É, eu perdi mesmo. Eu tinha separado a lista dos moleque e o meu e-mail me trovou. Enfim, é nóis que tá. Um beijo na bundinha de todos vocês. Na navega direita, depiladinha. Que tá escrito, Patifa ainda vai virar rei no Clash. É nóis, manos. Até o próximo. Que tatuagem grande, né? Fui!